Olá amigos das artes marciais, estou de volta. Hoje vamos conhecer um pouco sobre o Baguazeng, ou Baguá ou Pacuá, como é mais conhecido. A prática então de andar em círculo ou girar o círculo, como às vezes é chamado, é um método então característico do Pacuá de treinamento de postura e movimento. Todas as formas do Pacuá então utilizam a caminhada em círculo como parte integrante do treinamento. Os praticantes andam então ao redor da borda do círculo em várias posturas baixas, de frente então para o centro e periodicamente mudam de direção à medida que executam as formas. Para um iniciante o círculo tem então 6 a 12 pés de diâmetro. Os alunos primeiro aprendem a flexibilidade e o alinhamento corporal adequado através dos exercícios básicos. Depois passam então para formas mais complexas e mecânicas internas de energia. Embora os aspectos internos do Pacuá sejam semelhantes aos do Xinguinkan e do Taixi Shuan, no entanto eles são de natureza distintas. Muitos estilos distintos de armas estão contidos no Pacuá. Alguns usam então de simulação, como a caneta do juiz ou o par de facas. A mais elaborada, exclusiva do estilo, são então as facas de chifre deveado, em forma então de crescente. Também é conhecido por praticar com armas extremamente grandes, como o Baguajen ou Espada Baguá e o Baguandão ou Espada Larga Baguá. Outras armas mais convencionais também são usadas, como por exemplo o bastão, a lança, a bengala, a espada de gancho, a espada reta de dois gomes. Os praticantes então do Pacuá também são conhecidos por serem capazes de usar qualquer coisa como arma, usando então os princípios de sua arte. O Pacuá contém então uma variedade extremamente ampla de técnicas, bem como armas, incluindo então vários golpes com palma, punho, cotovelo, dedos, chutes, chaves de articulações, arremessos e movimentos circulares distintamente evasivos. Os praticantes então do Pacuá são conhecidos por sua capacidade de fluir dentro e fora do caminho dos objetos. Esta é a fonte da teoria de ser capaz de combater vários atacantes ao mesmo tempo. A natureza evasiva então do Baguazang também é mostrada pela prática de se mover atrás de um atacante para que o oponente não possa prejudicar o praticante. Embora os muitos ramos do Baguazang sejam então muitas vezes bastante diferentes uns dos outros, alguns, como o estilo Sheng, especializam-se em luta corpo a corpo e chaves conjuntas, enquanto outros, como alguns dos estilos Yin, especializam-se em golpes rápidos e de longo alcance. Todos têm a andar em círculos, movimentos em espiral e certos métodos e técnicas. Os movimentos então de Baguazang empregam então todo o corpo com as ações suaves de enrolamento e desenrolamento. Utilizam então técnicas de mão, fulticor dinâmico e arremessos. Movimentos rápidos extraem então energia do centro do abdômen. O padrão de passo circular também cria força centrípeta, permitindo que o praticante manobre rapidamente em torno de um oponente. O estilo Pakuá, conhecido também como estilo da Palma dos Oito Tigramas, Baguazang, foi então estruturado na Dinastia Qing, meados do século XIX, pelo mestre Dong-Agi-Chuan. O sistema é um dos que possui características mais marcantes e distintas no Kung-Fu. A postura básica então é baixa e a movimentação é feita de forma circular, como danças constantes de direção e de posicionamento das palmas. Cada uma então correspondendo a um dos Tigramas. Os oito Tigramas representam então as quatro direções cardeais e as quatro angulares. Nesse particular, o Baguazang também difere do Xing-Wing-Kan, que possui então ataques lineares. A técnica de movimento circular tem três objetivos, confundir, esgotar e absorver o Xir de maneira uniforme nas quatro direções. O estilo também utiliza muito Chi-Na, técnica de agarramento, imobilização e controle de adversários. Chi, agarrar, apanhar. E Na, controlar e prender. A técnica Chi-Na trata então de milhares de anos e consta-se de golpes aplicados em pontos de pressão e distensão das articulações, tendões e músculos, com o intuito de neutralizar o oponente. Existem 108 pontos. Os golpes vão então da simples pressão à projeção e sua perícia não deriva unicamente da mecânica, mas do domínio no uso dos canais meridianos do Xir. O Pakuá é considerado então um sistema eficiente entre as artes internas chinesas, em que mais predominam então os movimentos circulares e em espiral. O que caracteriza essa arte então são os movimentos e mudanças de direção constante e a capacidade de lutar, enquanto os movimentos são executados. Um dos fundamentos desta prática é o método dos passos, principalmente a caminhada em círculo. Normalmente, os alunos começam seu processo de aprendizagem caminhando em círculos. O objetivo é desenvolver um bom trabalho de pés e estrutura corporal enraizada e equilibrada. Assim como o Chuliafu, o Pakuá é indicado para a luta com adversários múltiplos pelo seu trabalho então de pernas em constante movimentação e mudança direcional. Como ocorreu com o Xinguinkan, também foi ensinado aos guardas-costas imperiais em Pequim, e era um sistema preferido pelas escoltas das caravanas de mercadores e pelos cobradores de impostos. No Pakuá existem então as 10 orientações, que são recomendações detalhadas sobre posicionamento e alinhamento postural, relaxamento e contração muscular e movimentação dos pés, pernas, braços e armas. Assim, a palma tradicional é explicada orientando o praticante a manter os polegares afastados dos outros dedos, que devem permanecer colados, formando então a boca do tigre, na qual então o espaço entre o dedo polegar e o indicador forma uma concavidade. Outro exemplo são as orientações sobre o encaixe do quadril, que prescrevem então a contração e suspensão do baixo ventre e do períneo, de forma então a permitir a ligação dos meridianos vaso-concepção e vaso-governador. Já os oito princípios são regras motoras e posturais de intenção, concentração e de circulação e emissão de chi, que reúnem então o corpo, a mente e o espírito e são alocadas em blocos de três. Os três correlativos à firmeza. Por exemplo, são firmar os ombros de modo que a energia seja transmitida aos cotovelos com naturalidade, firmar o dorso das mãos de modo que a energia flua para as mãos e firmar o lado de cima dos pés, aprendendo então o solo com os dedos do pé, de modo que toda a energia enraizada nas plantas possa ser transmitida para o corpo e que as posturas sejam estáveis. Os três baals, por sua vez, dizem respeito à preservação, preservar o coração e a intenção, de modo então que a energia não se perca ao ser exteriorizada, preservar os flancos para reter a energia e preservar a audácia e a coragem para permanecer íntegro diante do adversário. O Baguazang ou Pakuá então se diferencia de outros sistemas pela ênfase nos movimentos de enrolar e desenrolar, embora esses princípios estejam presentes em outras artes marciais. O sistema Pakuá apresentam então muito mais movimentos em espiral do que qualquer outro sistema. Além dos modelos de caminhada em ciclo que é praticada para desenvolver os fundamentos do Pakuá, os praticantes desse sistema também treinam várias posturas de mão enquanto caminham. Essas posturas de mão desenvolvem-se finalmente em várias técnicas marciais, mutações das palmas. O Pakuá então é um sistema marcial muito completo que tem fortes ligações com a filosofia e concepções ancestrais chinesas. O conceito baseia-se em bloquear os ataques do oponente através de mudanças na direção dos ataques. O Pakuá está entre os estilos mais difíceis do Kung Fu. Seus movimentos são curtos e longos. Desenvolvem então dureza e suavidade. Seus movimentos são retos e circulares. Usam também várias armas. Essa arte pode ser descrita como um sistema completo que aplica então alguns dos mesmos princípios do Tai Chi Chuan. Mas o corpo trabalha com muito mais agilidade. Os movimentos são fluidos e relaxados. Mas também há movimentos explosivos e métodos de trabalhos de passos que requerem então uma excelente capacidade física. Porém, não há qualquer deficiência do uso da força muscular gerada por qualquer parte do corpo. Todos os movimentos são feitos então de forma suave e coordenada. Utilizando-se o corpo como uma unidade integral. Após certo tempo praticando, o corpo então de quem pratica começa a se modificar. Ele se torna mais macio e mais ágil. Mas ao mesmo tempo mais duro e mais forte. Também estão incluídas estratégias e técnicas que ensinam a lutar contra vários oponentes ao mesmo tempo. Algumas vezes esta arte é comparada à guerrilha em função da capacidade dos praticantes mudarem então a direção para iludir os oponentes. Enquanto usam as mãos para confundi-los e surpreendê-los com chutes, golpes e arremessos devastadores. Um praticante profissional do Pacoá torna-se um grande lutador. Capaz então de lutar contra vários oponentes ao mesmo tempo. Tornando-se uma arma letal. Na descrição abaixo deixarei um link de um vídeo onde o professor Marcos Limas do canal O Caminho do Guerreiro explica melhor sobre o estilo. E faz também uma visita em uma academia de Pacoá em São Paulo. Este foi o vídeo de hoje, bom treino, saudações! Tornando-se um vídeo. 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 Obrigado.